Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, lembrando que se você não for inscrito ainda você pode se inscrever para ajudar o canal a crescer e chegar para mais pessoas Bom, vamos lá, estou até dando uma respirada aqui, acabei de agachar para calibrar os pneus e tudo Então quem lembra dessa motinha aqui, a primeira X-Max que eu tive, a azulzinha, voltou para a minha mão de uma forma inusitada, aconteceu um milagre Depois eu explico para vocês, mas bora trabalhar, primeiro rolezinho com ela aqui e vamos que vamos Fala rapaziada, então estou aqui na Marginal Pinheiros já, indo para Alphaville E para quem é inscrito há mais tempo aí, tanto no canal quanto lá no Instagram, arroba DailyMotoBR, que eu posto bastante coisa lá Vai lembrar que tinha, a história do canal começou, praticamente começou com uma X-Max azul E essa aqui é uma delas, eram duas, duas azuis e essa aqui é uma delas E para quem é novo, vou explicar aqui brevemente como que ela veio parar na minha mão de novo E como que tinha duas na época que comprou A história é a seguinte, quando eu fui comprar, era aquela época de pandemia ainda, em 2020 E você tinha que entrar no site lá e, meu, não tinha o que fazer Você tem que entrar no site, pagar o sinal lá de dois mil reais e esperar, entendeu? Encomenda lá e espera Só que a minha estava demorando muito para chegar Na loja que eu pedi Aí eu fui e encomendei de novo Em outro lugar lá, pagamos lá, a taxa e tal, não sei o que, encomendou Quando foi chegar, chegou as duas praticamente de uma vez E aí eu falei com o meu pai, eu falei Pô, você não quer ficar com a moto? Fica com uma, eu fico com outra, a moto é legal e tal, não sei o que Na época ninguém tinha Não é igual hoje que você vê a X-Max toda hora, todo lugar Na época ninguém tinha essas motos Ninguém tinha Para vocês terem ideia O rolê de quinta que a gente ia A maioria ia de downtown Era tipo, 70% era downtown Para vocês terem ideia Acho que eu fui o primeiro Aí de X-Max, eu fui falando o pessoal que a moto era boa E isso, aquilo E a galera foi trocando Olha os rocãs Já me falaram já que às vezes eu vou em algum lugar E os caras acham que eu sou polícia por causa do capacete Que é igualzinho Ixi, travou na frente do polícia? Pô, aí não As polícias estão montadas agora IGS, vai brincando Aí é moto, hein Oh, saudade da minha Então, voltando aqui para o assunto Que eu já perdi o foco Voltando aqui para o assunto E aí as motos chegaram juntas, né Falei para o meu pai Falei, pô, a moto é legal, bacana, tal Não sei o que Babababibi E aí ele, ah, beleza Eu vou ficar com uma Então ele ficou com uma para ele Eu fiz com uma para mim Cada um pagou a sua, tal E aí eu vendi a minha Em 2022 Com 18 mil quilômetros Né, a minha era a placa 0J11 lá Aí vendi a minha, tal, não sei o que E meu pai continuou com a dele até hoje E aí do nada ele me chamou Ele falou, ó, vou Ele não usa Praticamente não usa a moto Essa moto aqui Foi a primeira viagem que eu fiz Para fora de São Paulo Foi com essa moto Estou estranhando os radars Porque eu estou acostumado com a Crosser Que está sem placa E aí eu passo tudo varado aqui, né Agora eu tenho que tomar cuidado É... Então foi a minha primeira viagem Que eu fiz para fora Assim, para longe Foi com essa moto aqui Que era a moto do meu pai, no caso Porque a minha Teve que ir para a revisão E não ia dar a distância Tipo, de ir e voltar Lá de Urubici Não ia dar Então eu troquei de moto com ele Ele ficou com a minha Eu fui com a dele Meu, eu não tinha habilitação Não tinha nada Nunca tinha viajado para longe Tipo, para longe de moto Para mim era 100km Entendeu? Então a primeira viagem de Urubici Eu fui com essa moto aqui Na época nem gravava vídeo Foi depois dessa viagem Que começou a gravar o vídeo Porque a gente falou Pô, meu, a gente Né, eu e o Cris conversando Pô, a gente foi Fez uma baita viagem legal E tipo, não tem nada Para mostrar para os amigos Para falar Ó, ó como é que é bonito Lá, tal lugar Não sei o que E foi daí Que surgiu a ideia De começar a gravar A princípio Era para gravar só a viagem Mas aí eu fui gravando Todo dia E aí virou O que virou hoje O canal Com mais de 16 mil inscritos E tem uma galera fiel Aí que sempre Comenta e tal E está junto E bom Aí meu pai me ligou Na quinta-feira passada Falou Ah Quero Gostei dessa moto aqui Você vai lá ver comigo? Eu falei Era uma Royal Ele estava entre 3 modelos Lá da Royal Aí fui lá ver com ele Meu, gostei da motinha Andei em 3 lá Ele andou em 2 Eu andei em 3 Ele andou na Hunter 350 E na Meteor Que é a mais custom Eu andei na Hunter Na Meteor E na Classic A Classic eu apaixonei na moto Eu gostei Gostei pra caramba E as motinhas tem um preço da hora Tipo Não é caro e tal Mas assim Eles ganham em peça e revisão Qualquer pecinha é caro E revisão também achei caro Igual a revisão da Hunter Por exemplo A primeira revisão é com 500km E é Tipo Sei lá 500 e poucos reais É caro Só vê que é uma moto de 23 mil reais É caro Aí pegou a que tem o GPS lá e tal Acho que vai pegar a moto essa semana E aí lá na negociação Ele falou Vou me desfazer da X-Max Que eu não estou usando Você quer ficar? Eu te vendo Aí a gente negociou Ele me vendeu Fez aquele preço Milagroso De pai pra filho Você quer acelerar filho? Agora eu estou com moto Pra acelerar com vocês Não estou mais de crosser não Vamos então Tchau Agora eu estou de moto De novo rapaziada Não tem essa não Dou boi pra esses caras Mas não Quer vir A gente dá a mão E vai também Não é brincadeira Vou ficar acelerando Então aí Ele fez lá um negócio De pai pra filho Eu até falei Pô que milagre Fazendo uma Porque ajuda Meu irmão pra caramba Aí está bom também Não vou reclamar não Graças a Deus Eu consigo me virar Com as próprias pernas A gente não pode ser ingrato Pelo passado também E é pensar daqui pra frente Vamos que vamos Enfim Aí comprei Comprei a moto dele E está aqui comigo Peguei lá ontem Na casa dele Está aqui A Hunter deve chegar essa semana Vou ver se ele libera Aí pra fazer um videozinho Com ela também Eu sei que ele assiste o canal Então Pai já fica de olho Aí que eu vou querer andar Na sua moto Aí pra gravar um vídeo Pra galera Eu andei na motinha Rapaziada E me surpreendeu A Hunter Todo mundo fala É 350 cilindrada Mas é fraca É menos É tipo Tem Sei lá Menos potência Que a X-Max Não sei o que Mas meu A moto é da hora Eu gostei da motinha E a roupagem dela É bonita Tem várias combinações Dá pra customizar Só que eu curti demais A Classic Classic ou Classic Sei lá Como vocês querem chamar Mas foi a que eu mais curti Que é uma Tipo um lugar só É a Chrome Edition Que vem com um banco só E tal Meu Achei Sensacional Tenho coragem De comprar uma dessa aí Facinho Pô Esses volcãs Eu vou ficar andando devagar Aí lá na frente Eu não vou poder pegar Express E já é logo ali Vou até dar distância Desses caras aí Pra não mexer o saco Depois E aí Vamos ver né Vamos Depois vamos Andar na Hunter Lá pra ver Dar uma volta Vamos ver se o velho Vai deixar Ele sabe que eu cuido Desses negócios De duas rodas Eu cuido E Mas enfim Foi bom pra mim Foi bom pra ele Ele ficou feliz Com a moto nova Eu também tô feliz Com o XMAX aqui Que eu gosto pra caramba E rapaziada Essa moto aqui Tá com Essa moto aqui Tá com 15.700 km Desses 15.700 km Acho que 11.000 ou 12.000 Foi eu que andei nela Porque eu fui pra Urubici Eu fui pra Brotas Eu fiz umas Viagens com essa moto Aqui Entendeu Então boa parte Da KM dela Eu que andei Então a moto é zero Não tem o que falar Ah aqui ó O manete Amassadinho aqui na esquerda Foi com ela Que o cara me fechou Na marginal Tem vídeo no canal Vocês vão lembrar E quem é mais antigo Vai lembrar O cara me fechou Na Na marginal O cara foi mudar de pista Que um carro quebrado O cara foi mudar do nada Eu passei e quebrei o Retrovisor Bateu na porta Sei lá E até prensou meus dedos Achei que eu não ia conseguir mais Fazer a Viagem do Uruguai Que tava programada Porque Isso aí aconteceu Dois dias antes De sair pro Uruguai Meu e Doeu pra caramba o dedo Sorte que eu tava de luva Porque bateu Essa proteçãozinha aqui Onde tá o asinho do Alpine Foi onde pegou E mesmo assim Meu dedo ainda Ficou meio dolorido Vocês acreditam? Foi tudo com essa moto Então essa moto aqui Tem uns detalhezinhos Pra fazer É Deixa eu ver Se esses caras vão Pela Expresso Ou vão pela Local Foram pela Local É A moto tem uns detalhes Pra fazer É Não é detalhe de suspensão Nem freio Nem nada disso Mas tem um negocinho De carenagem aqui Tem um Um Manetezinho Amassado aqui E tal Então ela tem uns detalhezinhos Pra Pra fazer O que aconteceu aqui? Será pra tá tudo parado assim? Então tipo a moto Tem uns detalhezinhos Pra fazer E eu sempre quis Meio que Customizar uma moto Pegar Pintar Fazer da cor que eu queria E tal Não sei o que E aí Já que pintou A oportunidade De pegar Essa aqui No precinho Eu acho Que eu vou fazer Com essa aqui Então já quero A opinião de vocês O que vocês acham Que eu devo fazer Com a moto Todo mundo sabe Que eu queria pegar Uma vermelha Da nova Mas aí Eu tava fazendo Conta aqui Não compensa Pegar uma vermelha Agora nova Pra mim Não vai Não vai Compensar O que aconteceu Pra tá tudo parado Aqui Eita Ó O caminhão Botou pra arrastar Mesmo Eita Eita Rapaz Então Eu até pensei Pô Vou pegar Essa aqui Que é da primeira Geração Azulzinha Não sei o que Vou pintar ela De vermelho Brilho Deixar ela 2023 24 Igual a vermelha Brilho Eu gostei Da vermelha Eu queria Muito Comprar Uma Mas eu tô No foco Da Tracer Também Então não posso Estar gastando Dinheiro Com moto Olha 140 Na ré Então Saudade A Tracer Eu ia estar A 90 Agora Estamos montados De novo Rapaz Estamos montados De novo Não posso Esquecer Da placa E Então Deixem a sugestão O que vocês acham Que eu devo fazer Pinto de vermelho Igual uma novinha Que eu já ia Estava na ideia De comprar uma Então pinta Essa aqui De vermelho Deixo novinha E tal Igual uma nova Customizo ela inteira Para pintar Que é mais barato Que comprar Uma moto nova E a moto em si Rapaziada É a mesma coisa Não mudou nada É igualzinho A moto Essa aqui Está perfeita O motor Está perfeito Está tudo perfeito Fez uma revisão Na Yamaha Agora Então está tudo Certinho Com a moto Não tem nada Para fazer É só trocar os pneus Ela já está com 150km na traseira Mais largo Só que foi eu que coloquei Esse pneu Então ele já deu A vida útil dele Já E o dianteiro Ainda é o original 15.000km Então É Deem opiniões aí Pinta de vermelho Que era o que eu queria Ou eu pinto em outro tom de azul O que vocês acham? Porque eu estava pensando também Para não mudar documento Eu podia pintar o que é azul De outro tom de azul Brilho mesmo Aí o que eu pensei? Ah, já que eu vou pintar de azul Eu faço uma Depois eu adesivo por cima Matemática de Red Bull Que era uma coisa que também Eu sempre pensei em fazer Eu já até tinha visto Só que O Marcílio tinha feito o layout Na época E não combinava Por causa do tom do azul fosco Aqui Então não ficava da hora Entendeu? Fazer a roupagem da Red Bull E tal É E é isso O que vocês acham, rapaziada? Deixem a sugestão O que vocês acham Que eu devo personalizar Ou se não mexe em nada Deixa assim mesmo Pneu eu já vou comprar hoje Para não correr risco De ser parado numa Blix Alguma coisa assim E, né Ficar sem a motoca Por causa de pneu Então já vou comprar hoje Vou comprar também O suporte do celular Lá pra frente Tirar esse aqui Que já Já deu o que tinha que dar Vou comprar o de barra lá Preciso também Comprar o parafuso Que a bolha Tá quebrada ali No parafuso, né Padrão de X-Max Sempre quebra Olha lá Tá quebrado ali Isso aqui era quando Eu gravei vídeo com ela Isso aqui é pra entrar no escritório Então isso aqui Eu vou tirar Não é sem parar Não, sem parar Só tenho na Jets Mas o que eu vou tirar O que eu vou tirar também Precisa dar uma levantada Na moto Uma lavada boa nela Mas depois eu vou fazer Vou fazer um vídeo Mostrando ela por fora Os detalhinhos dela Tudo que tem E o que a gente pode fazer Pra deixar ela zerada E aí vocês vão acompanhando A saga A saga da Da velha nova X-Max Então vocês vão acompanhando E vão sugerindo também Vão dando opinião Pô, faz isso que ficaria legal Faz aquilo Motor eu já adianto pra vocês Que não vão mexer Eu já mexi na outra Azulzinha lá que eu tinha Achei que só joguei dinheiro fora No final das contas É tudo igual Vai andar tudo do mesmo jeito Então Motor já é um negócio Que eu não vou fazer Mas a estética dela Eu quero mexer Quero Quero dar uma repaginada Na moto E dar uma levantada Nela Aproveitar que vai pintar E já resolver Um Uma marquinha aqui Outra aqui E deixar ela zeradinha Dá um talento Nesses plástico Também tá meio ressecado A moto fica muito Enfarada E é isso E vocês vão acompanhando Aí Essa saga E vão dando Sugestão de vídeo Também Do que vocês querem ver Que parte do processo Né De restaurar De pintar E tal Então vocês vão mandando Aí Que eu vou Mostrando aqui Pra vocês Eu peguei a moto Ontem à noite Né Tava meio que garuando E a moto Putz Tava completamente estranha Assim De A moto tava quadrada Sabe quando você vai virar E ela quer ir reto Tá Quadrada Tava muito estranha A moto Eu falei Já vou ter que ver Cato de direção Alguma coisa assim E tal Que tá fazendo barulhinho Aí não é O barulho é da Bolha Que tá quebrada Um parafuso E da placa Que tem aquele suporte De placa Atrás E aí ele fica vibrando E fica batendo No paralama da moto Já vou tirar Esse suporte de placa Também Providenciar o parafuso Daqui Pra não ficar batendo E aí Fui calibrar os pneus Né A moto tá parada Faz tempo 19 libras No dianteiro E 20 no traseiro Aí Não tem Cristo Que ajuda Também Né Por isso Que você falou Que a moto Tava estranha Tava quadrada Calibrei os pneus Já virou outra moto Aí também Tem o costume Né Você tá acostumado A Andar agora Montado As motos de marcha E tal Todo dia Todo dia Então quando você pega A SMAX aqui Até você Pegar o ritmo Dela de novo Vai um tempinho E tal Demora um pouquinho Mas nada demais Nada demais Nada demais Quando pega o ritmo Também Daqui a pouco Já estamos Igual o Valentino Rossi Em Morungaba Falando nisso Morungaba Vou de SMAX Pra Morungaba Já que eu tô Sem moto grande Vou de SMAX Aterrorizar os caras Lá Já tô Tô marcando Com o Rony Tô marcando Com o pessoalzinho Que tem tudo XMAX A gente vai fazer A gangue da XMAX Lá em Morungaba Um dia Não sei quando Mas a gente vai Fazer esse rolezinho Aí Pra dar risada Só pra ir lá E curtir um barato E dar uma risada Né não? Curtir Tirar um barato Dar risada E dar de moto Né? Porque eu não fui pra Morungaba Ainda já é dia Vinte e tanto Já eu não fui pra Morungaba Hoje é segunda-feira Eu acho que é vinte e dois Deixa eu ver É isso mesmo Dia vinte e dois Vinte e dois de janeiro De dois mil e vinte e quatro Quando você vai escrever no papel Pede pra pôr data Aí você põe lá Vinte e dois de janeiro De dois mil e vinte e três Vocês são assim também? Demora pra acostumar? Porque todo ano que vira Meu Eu vou acostumar Que o ano virou Lá pra maio Pra vocês terem ideia Então é isso rapaziada Tamo junto Bora começar nos vídeos aí E Na sequência Capa de chuva já tá aqui Então Pode cair o mundo E vambora de motinha agora Demora Tamo junto todo mundo Deixa aí sua opinião Do que fazer na moto Deixa o salve aí pra nós E vamos que vamos Tamo junto Tchau 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 Tchau